Perguntaste-me outro dia se eu sabia o que era o fardo Eu disse que não sabia, tu ficaste admirado Sem saber o que dizia, eu menti naquela hora E disse que não sabia, mas qual o gosto de ser agora Almas vencidas, noites perdidas, sombras de calma Amoraria, canta, rufia, chora, guitarras Amor, ciúme, sensação, dor e pecar E tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fardo Se queres ser o meu senhor E tejo-me sempre ao teu lado Não me falo só de amor Fala-me também do fardo O fardo que é o meu castigo É canção para me aprender O fardo é tudo o que eu digo Mais o que eu não sei dizer Almas vencidas, noites perdidas, sombras bizarras Amoraria, canta, rufia, chora, guitarras Amor, ciúme, sensação, lume, dor e pecar E tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fardo Amor, ciúme, sensação, lume, dor e pecar Amor, ciúme, sensação, lume, amor, ciúme, sensação, lume, dor e pecar E tudo isto existe, tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fardo Amor, ciúme, sensação, lume, dor e pecar